Primeiramente, boa noite aí pra todos aí. Vou contar uma história surreal que aconteceu comigo. Eu vou muito pro quebra-mar, né? Pra praia, pra pescar, pra ficar lá com os amigos lá, que eu tenho os amigos lá, né? Inclusive um pescador, que é o Pica-Pau. Pô, cara maneiraça, amarro na dele, gente boa mesmo. E tem uma pessoa também que é muito especial pra mim, o seu Hamilton, entendeu? E que ele vem terça e quinta aqui, me dá uma mesada de trinta reais, entendeu? E eu fui pescar com ele no barco dele e pescador nenhum pegou peixe. Pescador nenhum pegou peixe. Eu peguei uma curva muito grande, quatro quilos e poucos, cinco quilos. Só que, tipo assim, foi o nosso fogo pra me tirar lá da água, entendeu? E eu botei meu canicinho, que é a pouco... Peguei meu canicinho na mão, espum, derramadinha no murinete. Fiquei lá, quando ela pua, eu... Enrolei de novo, esperei. Ela dá só arrastando assim, ó. Destravei o murinete, que se tu deixar o murinete de trabalho, o peixe foi muito grande, ele estoura a bobina, estoura tudo. Destravei o murinete e deixei. Ele cansando. Depois, tum, trava o murinete e começa a enrolar. Aí eu vi que eu fisguei ela. Mas só que ela me deu uma canseira. O braço ficou já... Aí o pica-pau foi e me ajudou. Caraca, me dá aqui, me dá aqui pra não perder. Tirou pra mim, pum. Botou no barco, pisei nela. Peguei um saco na mão, pum. Peguei ela, botei lá dentro do isopor lá. Aí ficamos lá, né? Pá, 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 pá. Aí passou o tempo, ficamos lá pescando. Eles começaram a pegar os olhinhos de cão lá pequenos, lá depois que eu peguei o peixe. Eles começaram a pegar os olhinhos de cão lá. Eu peguei os olhinhos de cão também. Aí vim embora. Aí, quando eu vim embora, eu peguei a curvina pra trazer pra minha mãe, né? Os olhinhos de cão, pum. E ele foi e me deu 30 reais, pá. Ó, toma 30 reais, paga tua passagem. Falei, valeu. Porque eu sempre vou com o cartão do meu tio, com o cartão do meu pai. Mas meu pai tá sem cartão, entendeu? Eu vou com muito do meu tio. Aí eu, porra, de vez eu ir... Eu vou do quebra-mar a passarela, andando pela lagoa. Só que nesse dia, quando eu comecei a andar pra ir pra lá, pra pegar meu ônibus, né? Da Tijuquinha, que ele sobe pro alto, né? O 301, o 302. Tinha uns quatro moleque, assim... Cinco moleque tomando banho na lagoa, eu falei. E o sol tava arrebentando. Aí eu passei de bome. Eles não falaram nada, eu também não falei nada. Só que eles vendo eu sozinho vindo, né? O maior já me abordou. O grandão, Blue, já me abordou. Quando ele me abordou, eu falei. Não, não. Aí, Tiju, o senhor tá com alguém? Eu falei. Não, tô sozinho. Eu tô indo embora pra casa. Aí ele foi, pegou... O pequenininho já deu a volta por trás de mim. Já pegou o dinheiro e os peixes. Aí eu fui pra cima dele, o grandão, coé, pô. Perdeu tudo nosso. Pá, vai andando aí, vai andando. Pra mim te dar um chute na bunda ainda. Eu falei. O que é isso, rapá? Pô, tô aqui desde manhã. Quer saber? Não, vai andando, vai andando. Eu falei. Valeu. Sendo que eu fui andando, bem mais na frente. Achei o cara muito forte, muito forte. Eu falei. Pô, Tiju, não tem como o senhor me ajudar, não. Acabei de ser assaltado ali. Pera aqueles moleque lá que tão tomando banho lá. Pô, pegaram o meu dinheiro, pegaram o meu peixe. Eu tô aqui desde cedo. Pô, tô indo embora agora, entendeu? Pô. Ele, não, pode deixar. Deixa comigo. Não vai, não. Dá um espaço assim pra mim pegar ele. Falei. Já é. Ele foi na frente, não. Bem mais atrás, ele agarrou o maior. Pum. Devolve tudo que é do garoto. Devolve rápido. Olha o pequenino. Calma, Tiju, calma. Bora, rapaz, devolve. E puf, na cabeça do grandão. Já peguei o meu peixe, o dinheiro. Falei pra ele assim. Pô, Tiju, segura ele aí. Até, até eu chegar de baixa, passei lá pra pegar meu ônibus. Que tipo assim, indo pro Rio das Pedras, indo pro Itrangá, pra mim qualquer um serve. Depois eu pego outro pra ir pra casa. Quando eu cheguei lá no ponto, caraca, nada de ônibus. E quando veio o Rio das Pedras, eu fiz sinal pra ele parar, ele passou direto. E tipo, quando ele soltou os moleques, os moleques já vieram correndo na minha direção. Só que tinha uma distância, tipo, bem, bem distante mesmo. Bem longe. Só que eles vieram correndo. Falei, caraca, vai me pegar, vai me pegar. Não passa ônibus. E se eu andar pra lá pra correr, eles vão me pegar. Nisso, veio o meu assim. Puf, eu puf, sinal. Quando eu entrei, vai dando o motorista. Fecha a porta, fecha a porta. O motorista fechou a porta, eles juntaram tudo na porta. Tá bom, tentando abrir a porta. Pra mim pegar o motorista, aqui, aqui, ó. Pum, passei o cartão já. Puf, pra dentro. Vai, motorista. É pivete, é pivete, é pivete. O motorista tava só andando, eu vim pra casa, entendeu? Mas, depois disso, também, nunca mais não aconteceu. Eu fui lá várias vezes. E isso nunca mais não aconteceu. E, inclusive, agora, no dia das crianças, eu fui lá. Pô, eu fiquei lá, tranquilão, de manhã até 3 horas da tarde. Tomei banho, ainda tô curvinolta lá pra minha mãe agora, dia das crianças, entendeu? Então, galerinha, muito obrigado aí, pela avaliação aí de vocês, pelo like de vocês. E pelos inscritos que tão vindo pro meu canal. Muito obrigada, é uma boa noite pra todos, valeu? Tamo junto. E hoje, Vitinho não foi lá no futebol que não deu pra ele ir, que ele saiu com a namorada dele. E eu mandei mensagem pro WhatsApp dele, até agora ele não visualizou. Então, tamo junto, valeu? Fui! Fui!